Perdeu tudo né, Carrião? Perdeu tudo né? Perdeu tudo né? Infelizmente foi a grande obra que a gente esperava uma coisa boa Depois piorou, depois piorou? Piorou! Você ia fazer tá porque? Antes deram o balão, então a água ia e foi... E foi tudo bom, lavou tudo O explorador infelizmente é a grande obra do prefeito Miguel de Boas O povo tá revoltado, o povo tá revoltado Com razão É o grande resultado da grande obra Cadê o prefeito que não veio? Vamos botar a cara na rua gente, vamos falar! Vamos botar a cara na rua! Vamos botar a cara na rua! Vamos botar a cara na rua! Perdeu tudo né? Perdeu tudo né? Eu não sei não, mas deve ter perdido Bom rapaz, estragou tudo, normal, estragou tudo, nem nada! Fala deus! Vamos lá! Bota a cara na rua!